Aplausos Arrasou bonita Eu vou contar aqui Nós vamos tirar foto Ela quer sair do meu lado Pra obfuscar minha beleza Leia está de todas do meu lado Tanto que ela me ama Ah não, olha essa cara gente Não dá pra tirar foto com ela Olha lá Eu tô com os fumes Musa Só as véia, me acelha Eu tô com as fumes que agora Ela só fica com cheirinha Véia que ela tá, as véinha aqui Leia, véinha cheirinha Véia não, eu sou nova Elas são véias Aqui tem o nome Leinha, véinha rima Gente, meus pedidos chegaram Será que eu tô feliz? Dá uma olhada Olha essa caixa Parece criança quando recebe presente Eu quando recebo essas comidas Que eu sei que não vou ter que cozinhar Não vou ter que ter trabalho de nada É bom demais Muito obrigada Light Food Way Vocês são demais E me ajudam muito com a minha dieta Olha isso gente Gente Olá gente